Olá, amigos ouvintes da Mundial! Eu, Márcia Pugliese, estou aqui com vocês ao vivo na Rádio que Acredita na Vida. E, como sempre, eu peço a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, e com todo o respeito, carinho, falar juntinho, juntinho de você. Você que está aí, de repente, me ouvindo no seu carro, indo para o trabalho, você está no seu trabalho, se dedicando, e até no seu lar, cuidando da sua família. Enfim, é com muito respeito e carinho que eu peço a sua permissão. E hoje, nós vamos falar de alguns temas, algo importante, principalmente para os empresários. Eu tenho um carinho muito grande, muito especial, quando eu falo de empresas, porque, quando a gente faz o estudo de uma empresa, de uma microempresa, uma mini-empresa, uma empresa familiar, a gente está conseguindo e ajudando colocar o pão na mesa de muita gente. O trabalho, ele é fundamental na nossa vida, o ganhar é fundamental na nossa vida, Mas, se nós conseguimos ganhar e trabalhar de uma forma mais tranquila, que flui, uma forma mais harmoniosa, sem tantos altos e baixos, sem tantos entraves na vida, com certeza, a nossa produtividade fica melhor. Então, a maioria das pessoas, hoje, se encontra numa luta incessante, naquele automático da vida, do ganhar, pagar conta, resolver problemas, né? Então, você que está me ouvindo agora, você, você pode prestar atenção. Você está assim, ó, acorda, vai para o trabalho, resolve problema, paga conta, volta para casa, dorme, acorda. Vai para o trabalho, resolve problema, paga conta, volta para casa, dorme, acorda. É isso. Às vezes, muda um pouquinho. Em vez de resolver problema, você paga a conta, depois você resolve o problema, enfim. Mas, a ordem só que muda, porque a situação é a mesma. Você está nessa mesmice. Você fica patinando na sua vida e você fica nesse automático. Você está ganhando dinheiro? Você está sendo uma pessoa próspera? Você está deixando a sua empresa crescer, fluir e prosperar? Não. Porque você está nesse círculo vicioso. Você está nessa mesmice da vida. E aonde você trouxe isso? Pelos seus padrões, pelas suas crenças, pelos seus medos. Há quanto tempo você está nessa? Cinco anos, dez anos, quinze, vinte, trinta, quarenta, cinquenta anos e você não saiu disso ainda? Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que você não está percebendo. Tudo na nossa vida tem que fluir. Presta sempre atenção, é algo que eu tive que aprender e quando eu aprendi, me fez muito bem e hoje eu me ensino. Toda vez que você vai fechar um negócio, aonde aquele contrato fica emperrado, vai e volta e corrige, não dá certo. E você percebe que a coisa está emperrada. Presta atenção, porque às vezes não é para fluir. O próprio fluxo do universo está mostrando que a coisa não é por aí. Vai comprar algo, vai vender algo, vai numa reunião. A coisa é sempre travada. É uma força enorme. Você tem que se desdobrar entre os centos mil para aquela coisa fluir e dar certo. Para. Porque não é por aí. O universo dá sinais para a gente. Outra coisa, aprenda a sentir, aprenda a ouvir, a perceber as suas percepções. Às vezes, você vai para alguma situação onde você está com medo, você não sabe se vai dar certo, você tem expectativas. Mas se o teu coração está em paz e você não tem aquela sensação estranha no seu estômago, sabe? Significa que as chances de dar certo são grandes. Agora, às vezes, você pode estar indo para o paraíso, onde você acha que está tudo certo, está tudo maravilhoso, a vitória é sua, está tudo ganho. Você acha isso, mas o teu coração está apertado e você está com aquela sensação estranha no estômago, sabe? Aquele frio, aquele desconforto para... Porque a sua percepção já está te avisando que a coisa não está tão certa assim. Você percebe que nós precisamos sair desse automático e ter mais noção e mais percepção da nossa vida e das nossas coisas? É isso que eu quero que você entenda. E quando nós temos um estudo, que é o estudo numerológico do seu nome, da sua data de nascimento, do ciclo que você está vivendo, do momento que você está vivendo, onde nós temos o estudo da sua empresa, dos preços que você vai praticar, das suas vendas, dos seus orçamentos, dos seus contratos, dos seus produtos, você tem os dias melhores para adquirir esses produtos, para assinar esses contratos, você usa as cores da sua logomarca em harmonia, tudo tem que dar certo, tudo flui. Então, é isso que eu ajudo há mais de vinte e poucos anos aqui, nessa profissão linda que eu abracei de corpo e alma, há quase dezenove anos aqui na Rádio Mundial, onde eu ensino isso. E quando você passa por uma consulta, é exatamente isso que eu vou te orientar. Eu vou ajudar você a codificar a sua empresa, as suas energias, a empresa sua com a sua empresa, com seus funcionários, com seus fornecedores, com os seus clientes, para que tudo flua de uma forma muito interessante. E é tão interessante isso, tem um caso de um cliente meu, que ele passou comigo já, passa comigo há muitos anos, e ele passou algum tempo atrás, e ele falou, Márcia, a numerologia é fantástica, né? Porque todo ano eu volto a atualizar meu estudo, para saber os meses, os ciclos, os dias favoráveis para tomar decisões. E teve um mês em questão, que estava marcado que podia ter engano, que às vezes eu ia ser precipitado, que tinha uma energia meio de ganância, meio de não ouvir a minha intuição, a minha percepção. E realmente, eu fui chamado para um determinado trabalho, aonde eu não gostei do que eu vi quando eu cheguei, e eu entrei numa tremenda fria, porque a pessoa que me contratou era uma golpista, e ela contratava as pessoas, né? E depois ela dava um golpe, ela abria processos contra os prestadores de serviço, pedindo indenizações. E hoje eu pago, né? Por um erro meu, porque eu realmente não segui o estudo corretamente, e eu acabei, pela minha ganância, cometendo esse deslize, e eu pago por isso. Então, todo ano, a gente pode ver as características, existem momentos positivos ou não, existem dias mais propícios e dias que são para outras atitudes, para outras necessidades. E os empresários se beneficiam com isso. Então, você que está me ouvindo, você pode ter certeza que você já tomou um leite, um iogurte, já comeu um chocolate, todos os dias você usa esses produtos, você já andou com um carro, com um ônibus, né? Você já comprou um eletrodoméstico de uma empresa que faz o estudo numerológico para colocar o nome nos seus produtos, porque esses nomes são previamente estudados, para que tenha uma boa aceitação no mercado. Esse estudo, ele proporciona melhores preços, para que esse produto chegue no mercado e seja bem consumido. Ou você acha que essa empresa de eletrodomésticos, que anuncia maciçamente na televisão preços, compre televisões, lavadoras, celulares, por tantas parcelas de tantos reais. Você acha que isso é aleatório? Você acha que aquele produto foi lançado, aquele carro, aquela marca de chocolate, foi lançada, um perfume, faço muito, foi lançado no mercado assim, aleatoriamente, que não houve um estudo prévio da cor da marca, do nome, do valor que é veiculado. Então, tudo isso tem que ser estudado e o resultado é fantástico. Porém, não tem como a gente fazer o estudo de uma empresa sem colocar as pessoas que comandam nesse estudo também. Porque são vocês, você que comanda a sua empresa, seja ela o que for. Você pode, de repente, fazer tortinha na sua casa e vender. Você pode fazer pão de mel na sua casa, ovos de páscoa nesse momento e vender. Vem o dia das mães, você pode fazer bijuteria, as coisas de crochê, não importa. Pode ser desde a mini, micro, macro, empresa, que tudo tem uma vibração e uma frequência. E é muito interessante quando a gente coloca tudo isso no seu devido lugar. Porém, você também precisa honrar, você precisa gostar do que você faz. Não adianta só você fazer para ganhar. Você tem que pôr amor naquele produto, você tem que pôr amor naquele trabalho. Porque é por isso que o meu resultado de trabalho flui. Porque eu venho aqui com amor, com dedicação, e as pessoas sentem isso. Quando eu atendo você lá no meu consultório, eu tenho uma casa que o pessoal fala, nossa, parece casa de mãe quando a gente chega aqui. Porque tem todo o carinho. Não é só um consultório frio que você vai chegar lá e vai ser mais um. Muito ao contrário. Por isso que ao longo desses anos todos, eu tenho amigos, eu tenho pessoas queridas que passam por ali, dão certo e retornam quantas vezes for necessário, porque perceberam que deu muito certo e que vale a pena. Então, o convite que eu faço para você agora, nós estamos em março, praticamente no final de março. Daqui a pouco vem Páscoa, a gente está num momento denso, energético, tem um momento de renascimento, que é a Páscoa, vamos entrar no quarto mês do ano, e o que você fez, literalmente, para esse ano de 2018 ser bom na sua vida? Então, o momento é agora. Não vamos chegar meados de 2018, final de 2018, e ficar chorando leite derramado. A vida é feita de atitudes. A vida é feita de você tomar decisões. E, às vezes, uma decisão que você deixa de tomar, e que você fica nesse automático, nessa mesmice da vida, pode te atrasar e ocasionar danos futuros. Então, o momento é agora. É você realmente fazer a diferença. E tudo que a gente investe na gente, tudo que a gente investe no benefício dos nossos empreendimentos, da nossa vida, realmente volta como benefícios. Agora, se você pensar que você está gastando, que você está perdendo, que o preço que você vai pagar, até numa consulta médica, é um dinheiro mal gasto, um dinheiro mal investido, que é uma perda, aí você vai ficar no pouco da vida. Aí é uma escolha tua. É uma percepção errada tua. Porque as pessoas prósperas são aquelas que elas sentem prazer em pagar uma conta. Uma pessoa próspera sente prazer em pagar algo para se beneficiar, para ficar bem, para ter melhores resultados. E é isso que eu ensino para você. E, consequentemente, você vai atrair também clientes, pessoas que vão adquirir os seus produtos, que vão passar pelas suas empresas com a mesma vibração. Porque se você fica no pouco da vida, fica mesquinho, muquirana, aquela pessoa que é pão duro, que acha que tudo está perdendo, você vai atrair gente dessa espécie pra você. Cliente que não vai pagar o que o seu produto vale, que vai desdenhar o seu trabalho e que vai querer também no pouco da vida, porque tudo está no pouco. Então, lembrem-se que o universo tem leituras ao nosso respeito. Se você é pouco e vive no pouco, você vai atrair o pouco e vai atrair pessoas no pouco. E, graças a Deus, todos nós aqui estamos numa vibração de prosperidade. Prosperidade no amor, na família, na saúde, no dinheiro, porque nós nascemos com o dever e com o direito dessa prosperidade. Então, as pessoas já estão ligando, pedindo o telefone do Espaço Conheça, te anota aí. você vai ligar agora e vai marcar a sua consulta, tanto pessoal quanto empresarial e nós temos para essa semana um combo, um combo de atendimentos. Tanto você pode marcar a sua consulta, ok, com a Márcia Pugliese, mas esta semana nós vamos ter um combo. Também pode ser uma consulta com a Márcia Pugliese, pessoal ou empresarial e você vai ter um atendimento com a harmonização e a limpeza dos teus chakras, do seu campo energético, com as pedras e com os cristais, com a terapeuta Marilda Franco de Oliveira, tá? Que é uma super terapeuta que faz um trabalho lindo, inclusive ela cuida de mim, cuida do pessoal lá do Espaço Conheça-te. Então, você pode agendar a sua consulta, ok. E se quiser o combo, é só avisar que nós fazemos essa consulta porque vale muito a pena, que são duas consultas com o preço de uma, tá bom? Você vai ligar agora no 5583-1469, 5583-1469, eu vou repetir, 5583-1469, esse é o telefone fixo do Espaço Conheça-te. Quer falar por mensagem no WhatsApp? É o 95302-5617, 95302-5617, tá? É o WhatsApp do Espaço Conheça-te. E, gente, pessoal lindo que está me ouvindo, olha só, tem muita coisa boa aqui acontecendo. eu quero dizer que esse programa está sendo gravado pela RecTransfer do meu amigo Adilson Donizete, nós temos uma parceria de muitos anos, e a RecTransfer tem trabalhos excelentes com descontos para quem ouviu o programa Conheça-te. Você que é assessor de imprensa, quer fazer clipagens de canais, de programas de TV, você que quer transformar aquelas fitas antigas, cassetes e de vídeo em DVD e CD, liga agora lá na RecTransfer, você vai ter um super preço. O telefone da RecTransfer é o 4657-8842 ou 9-7341-5753, tá bom? RecTransfer, beijão, Doni, saudades de você. E vamos lá, vamos falar de tudo que vai acontecer esse final de semana no Espaço Conheça-te. Nós temos um workshop maravilhoso no sábado, a partir das duas horas da tarde, é o workshop de renascimento com cristais e pedras. Vocês sabem que nós estamos no final da quaresma. Tá pesado, muita gente reclamando, muitas notícias ruins, muitas coisas que realmente estão dificultosas, mas qual que é a intenção? A gente pegar esse final de semana, que vai ter a energia de finalização, para a gente fazer uma grande limpeza de padrões. Esse workshop vai ajudar a gente a realinhar tudo, a renascer, e vai ser usado a força dos cristais, das pedras, porque quem vai fazer esse workshop em conjunto comigo é a terapeuta, litoterapeuta, Marilda Franco de Oliveira. e nós vamos fazer esse trabalho lindo juntas, lá no espaço Conheça-te, e você terá um presente. Será um presente onde vai ser contado a história de Jesus com as pedras, com os cristais, e aquilo vai ser imantado para você ter proteção, para você ter força para o ano inteirinho. Então, quem participar do workshop, que é um preço simbólico, o workshop vai ser sábado, das duas às quatro e meia. Nós vamos dar de presente um objeto, é uma surpresa, mas é um objeto lindo, que a Marilda está fazendo com as pedras e com os cristais. É algo que vale a pena, porque vai ser para a vida toda. Só que os lugares são limitados, eu já saí do espaço Conheça-te praticamente com a lista completa, acho que faltam quatro, cinco lugares apenas. Então, você vai ligar agora e se inscrever. Vale muito a pena, porque é um workshop maravilhoso. O telefone do espaço Conheça-te para você se inscrever é o 5583-1469 ou 953025617. Esse workshop vale muito a pena, pessoal. É para renascimento e você vai ganhar um presente das pedras, da magia, desses cristais maravilhosos que têm propriedades, que nos ajudam, que nos equilibram, que nos harmonizam. Tá bom? E também, eu quero convidar você para um workshop dia 3 de abril. É um workshop, acho que, se eu não me engano, é uma terça-feira, vai ser à noite, são duas horinhas. Esse workshop, ele vai, a entrada dele é um quilo de alimento não perecível. Vai ser dia 3 de abril. E é um workshop coaching para você já ter os seus sonhos e metas e objetivos ainda para 2018, pessoal. E como você entrar em contato para realizar esses sonhos. Então, vai ser um workshop, é como se fosse um presente do espaço Conheça-te para você. vai ser dia 3 de abril. E esse workshop é um quilo de alimento não perecível. Tá bom? Mas, é algo assim, são duas coisas maravilhosas que vão nos ajudar muito. E eu visto a camisa desses workshops porque realmente é algo que deu certo na nossa vida. Por isso que a gente compartilha com você. O que importa é você tomar uma atitude. o que importa é você fazer algo diferente na sua vida. Porque, querendo ou não, você está no automático. Você está aí patinando, você está nessa mesmice, você está nesse círculo vicioso. E, às vezes, as pessoas falam, mas você não consegue sair, você não consegue enxergar. Vem participar, vem fazer parte dessa família Conheça-te, onde nós temos todo amor, todo carinho e todo conhecimento para passar para você aquilo que nos fez bem e que nós conseguimos sair dessa mesmice. Por isso, queremos compartilhar com você. O pessoal está me perguntando, sábado é o workshop, sábado, dia 24, sábado agora, depois de amanhã, a partir das duas da tarde, lá no espaço Conheça-te. É o workshop do renascimento com a harmonia dos cristais e das pedras, com a litoterapeuta e você vai ganhar, você paga um preço simbólico nesse workshop e você vai ganhar um presente com os cristais e com as pedras que vai contar a história de Jesus para você já ter essa Páscoa, desse renascimento total, dessa renovação. Tá bom? Pessoal, vou deixar o telefone do Espaço Conheça-te. O tempo do programa já está terminando. Anota aí para todas as informações. 55 83 14 69 55 83 14 69 ou pelo WhatsApp mensagens 95302 56 17 95302 56 17 Vou terminando o programa agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso. Jean, Pedro, Caio, que me ajudou na técnica, a todos vocês, luz, bênçãos, amor, tudo de melhor nessa semana e até quinta-feira ao meio-dia Conheça-te por Márcia Pugliese. Obrigada.